A bancada feminina da Câmara dos Deputados se reuniu hoje com o presidente interino Michel Temer no Palácio do Planalto. E é pra lá que vamos ao vivo conversar com Thaísa Dias. Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Renata. O presidente interino Michel Temer tem logo mais, às três e meia, uma reunião com o ministro da Secretaria de Segurança Institucional, General de Exército, Sérgio Etchegoyen. Também participa o diretor-geral da BIM, Agência Brasileira de Inteligência, Wilson Roberto Treza. Pela manhã, Michel Temer se reuniu com deputadas da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Vinte parlamentares participaram do encontro, que também contou com a presença do ministro da Secretaria de Governo, Gedel Vieira Lima. A reunião tratou de políticas sociais, de educação e saúde e também de ações direcionadas às mulheres. A deputada Rosângela Gomes disse que Michel Temer garantiu que vai manter e aplicar as políticas voltadas às mulheres. O presidente garantiu que todas as conquistas até aqui ele irá manter. Outras coisas nós podemos colocar, por exemplo, políticas para as mulheres negras, políticas de combate ao câncer. Nós temos no norte do país, no nordeste do país, a necessidade de acesso à saúde. Foi debatido muito também a questão de uma educação mais eficaz, porque quando as mulheres não têm condições de dar educação a seus filhos, quando elas perdem seus filhos na violência, também foi um outro questionamento, essa mulher fica desestruturada, a família fica desestruturada. Nós também podemos falar da preocupação do presidente nos apoiar, no movimento que nós fizemos no ano passado, em trabalharmos para termos mais mulheres nas políticas. E a deputada Josi Nunes disse que Michel Temer garantiu que vai manter um diálogo aberto e constante com o parlamento e a bancada feminina. Ela conversou com o presidente interino sobre a reforma política. Eu solicitei a ele algo que é uma bandeira dele, que além das reformas da Previdência, Trabalhista e outras, a questão da reforma política é fundamental. A reforma política poderá trazer essa igualdade maior entre homens e mulheres nos espaços de poder, nos espaços da política.